E uma criança de 4 anos morreu depois de ser atropelada por uma carreta hoje de manhã no bairro Gasparelli, em Andradina. Segundo as informações do corpo de bombeiros, a Maria Fernanda estava na garupa de uma bicicleta que era conduzida pela mãe quando as duas atingiram a carreta. Os bombeiros foram até o local e encontraram a criança entre os eixos do veículo. Que tragédia, né? Ela chegou a ser levada para a UPA de Andradina, mas não resistiu. A mãe não teve ferimentos graves. O motorista do caminhão permaneceu ali no local e disse que não conseguiu evitar o acidente. A polícia civil vai investigar o que aconteceu de fato, mas já tem uma suspeita de que a bicicleta estaria sem freio e por isso se envolveu no acidente.